Projeto de implementação de uma bit-like regular fase da Huluk e do município Baucau a 15% se anulou recentemente. Diretora do Programa Nacional de Desenvolvimento, SUCO, PNDES, Amélia Maria Viegas, BRTL, quinta-feira, semana-ne-ratetem, progresso de construção de uma bit-like regular fase da Huluk e do município Baucau a 15% se anulou recentemente, virgula-rua-nulou recentemente. Dirigente na firma, o KL regular fase da Huluk e do município Baucau, a moto catuzida rito nulou recentemente, mas bem após o administrativo Baguia Maglau atrasa, também a condição de estrada dificulta até o transporte ser a automobiliza material de construção para o fato indestinado. Quando a implementação do KL tem em 2021, quase que o progresso do município Baucau foi em 91.22, o progresso já posto, quase que o tratamento de remata, já o valor no perfeito conclui, mas o valor não é entregado, enquanto o final entrega o todo o beneficiário. 137 casas, nem a que o implemento tenha, quase que 20 e tal, mas o decisão de conclui. O valor no perfeito, 100% é só. Tem que finalizar o relatório financeiro, depois solucionar o valor, e depois o entrega o beneficiário. Então, a gente tem que fazer isso. O Executivo relata a implementação da fase da Rua que tem a Rua Rua Nulo Ressarrua e a Baucau, o orçamento do dólar americano e o orçamento do dólar americano que a Rua Rua Ressarrua e a Baucau não se formou. O Executivo relata a implementação da Rua Rua ou o Orçamento do Número de Tôrra e a Rua Rua Rua. O Executivo relata a implementação da Rua Rua e a Rua Rua Rua. O Executivo relata a implementação da Rua Rua e a Rua Rua de Tôrra, Há de uma cinta geral, Baluquimirimiana, Balu, C e Há processo de aposentamento, a avaliação e cotação, recolhe na avaliação e cotação, assina o contrato Obadai, assina o contrato fornecedor. E temos o resto da município do Balcão-Ralão. Enquanto em Itinane, PNDES, município do Balcão implementa o programa UKL Plus A, Ramutuk Uma Rito Nulores Lima e Aposto Administrativo Baguia, UKL Plus B, Ramutuk Uma Rito Nulores Lima e Aposto Administrativo Baguia-Vila. Orçamento para a construção UKL regular faz da hula com o montante milhão de US$ 100.000,00. Rússia Baguia-Pedro de Almeida e RTTL. Ato retang informação factuais não atuais, que até a lua, inscreva-se no canal RTTL e deixe o botão de notificação. For comentário, Novahitutang, para media sosial Siraselek.